O Evangelho de Tiago, um dos apóstolos de Jesus, No Evangelho de Tiago, um dos apóstolos de Jesus, ele nos coloca uma meditação profunda. A fé sem obras é morta em si mesma. E, é claro, há muitas pessoas que dizem, eu tenho uma fé absoluta, eu rezo o dia inteiro, eu mentalizo coisas positivas, mas, se nós não transformamos tudo isso, a nossa crença, a nossa energia, a nossa bondade, em prática, na direção do outro, nós estamos com grande dificuldade. E Tiago queria falar sobre isso, sobre esta fé inoperante, porque só ajuda você mesmo, para que a sua consciência fique aparentemente tranquila, mas há tanta dor em torno que você poderia minimizar. com o seu gesto, com a sua palavra, com o seu silêncio, com a sua compreensão, ou com coisas materiais, que estão há tanto tempo guardadas em alguma parte da sua vida, criando obstáculo a que a energia flua, e você mantendo ali, como se aquilo ainda fosse importante para você, sem doar ao outro. Uma das coisas mais difíceis para Pedro e os discípulos foi administrar o próprio cristianismo que então se iniciava, depois que Jesus foi embora. A casa do caminho era procurada por pessoas loucas, por crianças abandonadas, por mulheres feridas de toda parte, e eles muitas vezes dormiam no chão duro para ceder um pedaço de esteira a alguém inferno que chegava. Porque sabiam muito bem, tinham aprendido com Jesus, que fora da caridade não haveria salvação. É preciso pensar sobre isso, porque hoje há muita gente que bate no peito, a minha fé é mais importante, a minha fé é maior, é mais equilibrada, não é como a sua, mas o que nos tornará absolutamente iguais é quando um dia nos perguntar em alguma parte o que foi que nós fizemos pelo outro. Isso, sim, nos tornará diferentes na nossa resposta. Porque talvez tenhamos tido grande fé, mas se ela nos transformou em luz para as pessoas, só terá valido para nós mesmos. Aliás, nem para nós mesmos ela terá validade. Porque nós teremos ficado exatamente no mesmo lugar, sem simplesmente caminhar para a frente. Música 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 Música